Tá lá, tá lá, vamos... Aaaaaaabem! Aqui, ó, toca a dez, ó, toca a dez, Neymar, Vinicius Junior, vamos pra cima nessa Copa do Mundo! Guilherme Arana, leva a bola no fundo, ó, o arco é a banana, faz a banana, Alisson, a fatiada, só a chicotada do Indiana Jones!